Jogando o corpo Para balançar com energia Quem vai parar? É emoção e é magia Explosão, loucura, é alegria Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Estamos felizes como o Ninguém Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Estamos felizes como o Ninguém Vibrar comigo sem descansar Chega para a frente, vais-te atrasar Deixa a tristeza e a melancolia Com esta dança é só folia Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Estamos felizes como o Ninguém Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Estamos felizes como o Ninguém Jogando o corpo, tempo a lançar Com energia quem vai parar Com energia quem vai parar É emoção e é magia Explosão, loucura, é alegria Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Estamos felizes como o Ninguém Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Estamos felizes como o Ninguém Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Estamos felizes como o Ninguém Dança comigo o Ró-Nhó-Nhó Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o ronho-nho Estamos felizes como ninguém Dança comigo o ronho-nho Fica ao meu lado para mexer bem Dança comigo o ronho-nho Estamos felizes como ninguém Fica ao meu lado para mexer bem